é bom galera vamos continuando aqui do exato ponto que a gente parou e rise of the tomb raider a gente tá aqui lutando contra os imortais né só um monte né o 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 tem mais o 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